Eu quero bombar no mercado do Steel Frame, quero fazer muito sucesso, porque não é muito dinheiro, Helena. Eu quero faturar igual você faturou, já mais de 100 milhões de obras no Brasil inteiro. Eu quero, eu quero isso pra mim, eu tô decidido. Esse é o sistema, esse é o negócio da minha vida. Bom, se você não me conhece, e não sabe do que eu tô falando, eu vou te contar agora. Meu nome é Helena, conhecida também como Dama do Gesso, nesse mercado do Steel Frame já um tempo. Já tem mais de 100 milhões de obras por todo o Brasil. Projetado, executado, fabricado. E aí você deve estar pensando, caralho, como é que ela conseguiu tudo isso? Vou te falar o segredo agora, então fica ligado. Outra coisa, você pode ficar ligado também, não deixa de curtir esse vídeo, dá um comentário. Se você não está inscrito no canal, se inscreve agora, nesse momento. E outra coisa importante, que você pode fazer também, tá certo? Aqui embaixo tem um link que te manda diretamente pra minha lista do WhatsApp. A lista da Dama, pois é. Lá na lista da Dama você consegue ter um contato exclusivo comigo. E conteúdos exclusivos, que não tem mais nenhum lugar, tá certo? Mas a primeira dica que eu vou te dar é o seguinte. Cara, busque tornar-se referência. E como é que você busca se tornar-se referência pra ser o número 1, né? Tem alguns passos. Preferência, tenta primeiro o seu primeiro. Busca uma região que não tem Steel Frame, que a galera não tá construindo, e busca o seu primeiro. Porque quando você é o primeiro, é muito mais fácil você acabar se tornando a referência do mercado. Porque não tem mais ninguém. Foi isso que eu fiz, juro pra você, foi isso que eu fiz. Então, busca o seu primeiro, mas o primeiro com foco. Não é aquele primeiro que eu faço Steel Frame, mas eu faço alvenaria, eu faço bambu, eu faço andame. Faz estrutura metálica, eu faço o que você quiser. Não. Seja aquela pessoa focada, focada no Steel Frame. E aí vai a segunda dica. Foco. Foco. Qual o problema das grandes pessoas? Por que que eu tenho alunos? E olha, eu já tô com mais de 750 alunos também por todo o Brasil. Pessoas de todo o Brasil, inclusive de fora do Brasil, já vieram fazer meus treinamentos presenciais ou participaram de algum curso online meu. Eu vejo muita diferença das pessoas que têm resultado e que não têm resultado. Qual que é o problema? É foco. Tem aluno que chega e vai fazer o Steel Frame pra ser um complementar do que ele já faz. E tem um aluno que chega, que eu acredito que é você, e fala, cara, eu quero Steel Frame. E ele só foca no Steel Frame, ele só vende o Steel Frame, ele só fala do Steel Frame. E esse cara, ele tem um resultado muito mais rápido, muito mais veloz do que todos os outros alunos. Então, o grande ponto, a grande diferenciação é esse. Foco. Então, primeiro, busca seu primeiro. Isso vai te ajudar a se tornar referência. Busca depois fazer o quê? Ter foco. Foca no Steel Frame, foca no Steel Frame. Vende Steel Frame, fala só de Steel Frame. Faça do Steel Frame a sua vida. Seja projetando, gerenciando, construindo e vendendo. Tenha foco no que você faz. Terceira dica também fundamental que vai fazer muita diferença na sua vida. Estude. Estude. A gente tá falando de um sistema construtivo que tá em constante evolução. Muitas coisas que eu sabia, 10 anos atrás, mudaram completamente hoje. Técnicas, materiais, procedimentos de montagem. Até modelos de se orçar uma obra. Mudou a maneira como é que a gente faz o orçamento? Mudou a maneira como é que a gente projeta? Como é que a gente apresenta o projeto? Mudou completamente. Então, busca estar sempre estudando, se reinventando. Participa dos eventos. Isso quer dizer que você vai ver arroz de festa de evento. Tudo que é evento eu vou. Não, também vai com foco. Busca os eventos que vão estar te entregando conteúdo sim, conteúdo diferenciado. Pra você não ficar só naquela mesmice, né? E acabar gastando dinheiro à toa. Isso é uma dica muito importante. Então, escolha bem os eventos que você vai. Cara, vai pra cima. Vai pra cima e não acredita em milagre. Não vai cair obra de Steel Frame no seu colo. Nunca caiu no meu. Vou te dizer que mais que 90% dos negócios que eu já fiz foram através de conversão. Em que o cliente tinha um projeto. E a única coisa que eu fiz foi mostrar pra ele o como o Steel Frame era muito melhor de se trabalhar, ocupar. Seja para reforma, seja para construção do zero, seja para residencial, comercial, industrial. Eu só mostrava pra ele que esse era o melhor caminho a ser seguido. Tanto pra ele, quanto pra mim. Ia ser bom pra todos os lados. Esses quatro pontos são fundamentais pra você se diferenciar no mercado. Não da bobeira. Agora, você quer aprender de uma maneira muito mais acelerada e diferenciada mesmo? O que eu vou te falar? Nós temos aqui na Dama do Gesso treinamentos presenciais, treinamentos onlines e com toda a faixa de preço que você possa imaginar. Pra quê? Lógico, cada um com o seu foco e cada um com a sua entrega. Pra conseguir botar cada vez mais pessoas no mercado. Chegou o momento da gente dar um boom no mercado. Por quê? O Steel Frame tá acontecendo. E são poucos que estão surfando a onda. Se você que é a pessoa que quer entrar nessa onda também e não quer esperar ela passar, Né? Quem é surfista? Você é surfista? Se você não for, pergunta pro surfista. Se você não pegar a onda no tempo certo, meu amigo, correr atrás depois dela é complicado. É complicado. Então não seja esse surfista que deixa a onda passar. Pega ela porque ela está passando nesse momento. Se você não aproveitar esse momento agora, você vai perder. Por isso, clica aqui embaixo agora. Entra na minha lista VIP do WhatsApp. Pergunta sobre a minha imersão. Pergunta sobre o meu curso online. Mas não deixa essa onda passar. Se você quer ser o número um no mercado, que eu sei que você quer, essa é a sua oportunidade. Essa é a sua chance de parar de ficar concorrendo por preço metro quadrado. Esse negócio louco da alvenaria, do concreto, em que, porra, as obras não acabam. A lucratividade é pequenininha. E é um inferno. É um inferno de você trabalhar. Estão fechados? Estão combinados? Espero você no próximo vídeo. Grandes beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.